Como é que é criar um produto que caiu no gosto do povo, caiu no gosto do brasileiro? E qual foi a origem da barrinha? Tem uma história muito curiosa sobre a barrinha. Conta pra nós, Rodrigo. Um dia, o Amir Klink procurou o centro, perguntando se nós poderíamos preparar a alimentação dele, porque ele queria fazer uma travessia no oceano a remo. A gente pode fazer uma divisão entre líder, liderado e empresa. Mas se eu quiser um time e uma organização, eu preciso integrar esses dois caras. Não é sobre líder e liderado, é sobre a liderança, é exatamente o que você trouxe. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo. E o papo hoje, eu vou te contar uma coisa, você vai se surpreender. Vamos contar aqui diversas histórias, várias coisas aí. E tem uma história fascinante de como esse negócio surgiu. Lembrando que o nosso podcast Lucro Certo tem sempre o objetivo de trazer aqui empreendedores, pessoas que, assim como você, um belo dia sonharam em empreender, sonharam em estabelecer os seus negócios e foram lá, arregaçaram as mangas e fizeram acontecer. E a história desse empreendedor é uma história sensacional. Você vai ver como tudo surgiu e de maneira mais inusitada possível. A gente vai entender isso aqui de uma maneira extremamente detalhada. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar toda terça-feira às 17h45, aqui no YouTube, e também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as nossas notificações de novos episódios. Lembrando que aqui no nosso canal não tem apenas o podcast toda terça-feira às 17h45. Nós temos conteúdos novos sobre gestão de negócios e gestão de pessoas sendo postados todos os dias no nosso canal. Então você não pode ficar de fora de se atualizar diariamente sobre os conteúdos que nós colocamos aqui. Sem mais delongas, curte o nosso vídeo aqui e você vai ver que ao curtir o vídeo não cai o dedo. Então se você não gostar depois do nosso podcast, volta e descurte, está tudo certo. Mas a importância em você curtir é que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui esse conteúdo para um número maior de pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo que a gente está aqui com todo carinho preparando para você semanalmente. Lembrando, toda terça-feira às 17h45. E como eu sempre faço, eu vou deixar ele se apresentar. Rodrigo, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Me conta, quem é o Rodrigo? Ô, Salivar, eu sou um colega teu. Eu me interesso muito por educação, também sou formado em administração, mas tenho alguns anos a mais de idade. Eu tenho 79 anos de idade. E depois que me formei em administração, eu fui para Curitiba. Eu fui dar aula na Universidade Federal do Paraná. E no dar aula fui convidado para ser consultor em um escritório de projetos de negócios. E nesse trabalho de consultor acabou caindo um projeto que foi de fazer uma empresa de nutrição. E criamos a Nutrimental. Isso há 55 anos atrás. Para quem não sabe quem é a Nutrimental, a Nutrimental é aquela famosa empresa que criou a barrinha de cereal. E ele vai contar essa história da criação desse produto que hoje, acho que não tem ninguém que não tenha provado uma barrinha de cereal ainda, né? Como é que é criar um produto que caiu no gosto do povo, caiu no gosto do brasileiro? E qual foi a origem da barrinha? Tem uma história muito curiosa sobre a barrinha. Conta para nós, Rodrigo. Pois é, foi essas coisas, essas sortes da vida, né? As coisas inusitadas, né? Nós tínhamos em São Paulo um centro de nutrição e culinária ali na Alameda Lorena. Nos jardins ali. É, nos jardins, com nutricionistas, visando que nós fornecíamos muito alimentos nutricionais para setores públicos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação aqui em São Paulo, e também para os refeitórios industriais, para as empresas, enfim, produtos com suplementos alimentares. E, na verdade, éramos a maior empresa brasileira com mais tecnologia à época. E, um dia, o Amir Klink procurou o centro. Amir Klink. O Amir Klink procurou o centro. Isso foi em 1984, 1984. Foi faz quase 50 anos atrás, né? 40 anos atrás, e perguntando se nós poderíamos preparar a alimentação dele, porque ele queria fazer uma travessia no oceano a remo, e precisava, o barco tinha limites de espaço, e ele imaginou alimentos desidratados, e como nós tínhamos expertise nisso, se poderíamos fazer. As nutricionistas se encantaram com essa possibilidade. Com a ideia. Com a ideia. Mas os nossos gerentes, na época, ficaram... Mandaram um contra, achando que, pô, é arriscado. Isso é uma loucura. Se acontece alguma coisa com ele, o que vai acontecer? O que isso vai impactar no negócio? Mas o Amir, daí, veio conversar comigo, e me mostrou, ele era um super planejador. Aliás, eu conheço, tenho 79 anos, conheço muita gente, convivi com muita gente na vida, e o planejador mais cuidadoso que eu encontrei é o Amir Klink. Ele fazia questão de se envolver com todos os detalhes, analisar todas as possibilidades, se preparar com todo cuidado. Eu senti confiança nela. E, contrário da opinião dos meus assessores, eu apoiei o trabalho das nutricionistas, e elas se propuseram a fazer aquela alimentação dele, proporcionar alimentação capaz dele poder atravessar o oceano e com todos os cuidados necessários. E um detalhe muito importante é que, enquanto nós tivéssemos as tecnologias, os ingredientes e os meios humanos e materiais para fazer as formulações, as receitas, ele, pessoalmente, se envolveu em todo o processo. E, para resumir a história, nós preparamos para ele cerca de... São 100 dias, mais de 500 ou mil pacotinhos com as... Porções específicas. As porções específicas do almoço, do café, das alimentações durante o dia. Bem, e você sabe, aquilo acabou sendo um sucesso. O Amir chegou, atravessou o oceano e correu tudo bem, graças ao Amir, né? Ele realmente extremamente cuidadoso. Quem estava à frente do grande desafio ali era ele, né? Mas, na ocasião, surgiu uma ideia de ter uma merenda seca. E a Nutrimental era a maior produtora de merenda escolar do Brasil, do mundo, acho que era. Na verdade, o Brasil era um dos maiores programas sociais que tinha na época e... Então, nós éramos especializados nisso. E ele... Elas tiveram a ideia de fazer uma merenda seca para o Amir e fizeram com um produto compactado. E aquele alimento tinha todas as necessidades do corpo. Então, era um recurso. E, a partir daí, a nossa equipe passou a pensar na área da alimentação escolar numa merenda seca também. Uma merenda que... Um alimento que fosse de pronto consumo e que contivesse todos os ingredientes que o corpo precisa. E pensando no caso do estudante. Aí, aproximamos-nos da época da Rio 92 e meu filho, que era recém-formado em administração, veio trabalhar na empresa, ele se encantou com a perspectiva de fazer um alimento sustentável. E aí, ele imaginou fazer uma... Essa granola bar a partir de castanhas da Amazônia. E fez um acordo com o pessoal lá do Chapuri, com o Chico Mendes. Na época, o Chico Mendes, né? É. Disso aí resultou a primeira granola bar no Brasil que foi lançado como produto de desenvolvimento sustentável em 1992. Foi lançado em Curitiba, depois também no Rio de Janeiro. E com todas as honras e... Enfim, com todos os cuidados para com esse posicionamento de o primeiro produto sustentável. A gente pode dizer, para quem está nos assistindo, que essa foi a primeira versão da Barrinha Nutri? Foi, essa foi a versão original e continua até hoje. Continua até hoje. Ela foi, evidentemente, daí houve uma expansão e foi lançada ao mercado em 1992. Por ocasião desse produto, destinávamos 3% do lucro dele para o Instituto da Amazônia. Esse Instituto da Amazônia ficou sediado em Curitiba, que era voltada para buscar para buscar soluções que pudessem aproveitar os recursos da floresta, mas sem degradar a floresta. Essa é a lógica do desenvolvimento sustentável. O produto ganhou prêmio até do Príncipe Filipe, que premiava iniciativas dessa natureza lá em Genebra. O pessoal da Nutrimental foi receber a premiação lá. E esse produto foi um sucesso e permitiu, inclusive, que a Nutrimental migrasse, fizesse uma transformação. Era aí que eu queria chegar, porque originalmente o negócio foi estruturado em cima da história da merenda escolar, é isso? Isso. E aí a barrinha que surge numa eventualidade ou num pedido do Amir Klink se torna um produto e a empresa faz essa migração da área que atuava para essa outra área? Como é que foi essa transição? Olha, foi meio forçada. É o vai, o vai, né? É o vai, o vai. Em 98, nós fizemos um summit como um encontro de planejamento estratégico na Nutrimental e entendíamos que era necessário nós diversificarmos. E dessa diversificação surgiu entrarmos, ingressarmos no mercado de varejo, na área do consumidor. O negócio B2C, né? Como se chama. Sim, sim, hoje é. E iniciamos em 88. A barrinha veio em 92, mas junto em 91. Foi lançada em 92, mas juntamente com ela foram lançados outros produtos. Gelatina, refresco, arroz doce, canjica, um, uma, e foi um chocolate. Um portfólio de produtos novos. Sim. Nenhum deu certo. Só a barrinha. Sobrou a barrinha. E a barrinha, não, e tem os mingaus, né? A parte de farinhas infantis, essa é o Nutribom. E nosso negócio hoje é fundamentalmente farinhas infantis e as barras de cereais. É legal. Eu gosto desses aprendizados por um empreendedor, Rodrigo, porque a gente observa o seguinte, né? A empresa, ela não pensava em criar uma barrinha. Veio uma ideia e cria aquilo e é um sucesso estrondoso. tudo aquilo que foi pensado e criado a gelatina ou isso ou aquilo não deu resultado. Não deu resultado. Essa é a vida do empreendedor, né? Essa é a vida como ela é, a realidade do negócio. E tem que estar sempre reinventando. Sim. Agora, por exemplo, nós estamos num estágio na Nutrimental onde a gente está fazendo uma reinvenção intencional nela, proposital, com método, com muitos recursos, porque é muito diferente você entre criar uma empresa nova e reconstituir, fazer uma reconstrução de uma empresa que já existe. A gente pode dizer que a Nutrimental é uma empresa familiar? É uma empresa familiar. As empresas familiares hoje, elas são nada mais, nada menos que 75% do PIB brasileiro. E do mundo também. É. Só um dado brasileiro, as empresas familiares são 75% do PIB brasileiro. Qual o grande desafio hoje em gerir uma empresa familiar? O que você observa que tem nos dias de hoje que não tinha lá atrás em 80, na década de 80 quando começou? Olha, as empresas familiares têm os seus ciclos, né? Então, a maioria delas não sobrevivem cinco anos. Não chega a uma década. É. Algumas chegam a ter 50 anos como as nossas. Aí tem, elas seguem para uma segunda fase com a família. Aí não são os fundadores que estão à frente da empresa. É a família. Ou ela é vendida. Então, aí a empresa continua mais em outras mãos, deixa de ser familiar ou passa para outra. Sob nova direção. Sob nova direção. Passa para outra família. E aí, meio complicado, porque as culturas são distintas de família para família. Mas, resumo da ópera, 75% das empresas não conseguem passar para terceira geração. Elas sucumem. Podemos dizer assim. Sucumem. Então, nós conscientes disso, a gente estuda essa matéria de empresas familiares, porque é uma ciência à parte. E podemos dizer que é uma ciência sem muito método. Não, tem método. Tem até bastante estudo. Não, tem estudo muito sobre esse processo. Quando eu digo sem método, é assim. Não dá para a gente determinar uma receita pronta, um passo a passo para todo esse processo de transição, vamos dizer assim. Não dá. Um começo, meio e fim. Não dá. Eu diria que dá. Diria que dá? Dá. Eu tenho estudado isso nos últimos três, quatro anos com bastante afinco. E existem estudos, tem muitos estudos sobre empresas familiares. É lógico que não tem tanto quanto as multinacionais. Sim, sim, sim. Porque o desafio é diferente. é uma mudança, você tem que fazer uma transição, uma sucessão. A sucessão tem a ver com uma mudança radical no sistema de governança e no sistema de gestão, na profissionalização. Não é qualquer profissional, qualquer executivo que tem perfil para ser um CEO de uma empresa familiar. ele precisa ter competências muito bem definidas e desenvolvidas. Os sucessores, ou seja, os herdeiros, também precisam se capacitar para ter uma postura diferente da dos fundadores. Eles têm que ter mais um, se ver no papel de investidores, de conselheiros e aprender a lidar com profissionais. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios. Esse é. São justamente esses personagens dentro desse enredo, eles conseguirem desapegar do papel de gestor e de, vamos dizer assim, quem manda no negócio para se colocar na cadeira de um acionista e de um investidor do negócio. Exatamente. Você acredita que esse é o grande desafio? Esse é o grande desafio até dos próprios fundadores. Até por uma questão de apego com aquilo que criou. A gente sente isso. Eu sinto isso porque eu tenho consciência que tenho que me afastar, mas a gente tem aquele impulso de, a gente sabe fazer. É o amor do criador com a criatura. Então, há necessidade de uma reeducação dos fundadores, necessidade de educação dos sucessores, dos herdeiros, uma necessidade de reeducação dos executivos, porque os executivos, do ponto de vista prático, uma coisa é de se relacionarem comigo e com o Arthur, por exemplo, que somos os fundadores. Outra coisa... Outra coisa é com os nossos filhos. Os nossos filhos não têm aquela... Eu imagino que você deve ter um conselho instituído. Tenho um conselho instituído. E o relacionamento com o conselho não é dos... precisa ter maturidade para se relacionar com o conselho. Precisa ter maturidade de se relacionar com o conselho. E o conselho também tem que aprender a, digamos assim, tem que aprender a ser conselheiro numa empresa familiar. Não é a mesma coisa de ser conselheiro numa empresa... Multinacional. Multinacional. Então, é humanizado. Eu costumo dizer assim que tem que... É uma gestão humanizada, é uma gestão que é capaz de se adequar às peculiaridades, seja das circunstâncias locais do mercado, mas também a parte relacional. E justamente por ser um processo humanizado que eu entendo que ele não é uma ciência exata. E aí você tem dezenas de variáveis no meio desse caminho. O que você entende que foi determinante para Nutrimental sobreviver esse tempo todo entre a tua gestão, a gestão que veio depois e essa transição e esse momento que vocês chegaram agora que a gente vai falar um pouco desse momento que você me contou um pouco nos bastidores e eu achei assim sensacional e é muito raro ver uma empresa familiar com o olhar que você me relatou aqui da Nutrimental. Pois, eu acho que é uma filosofia. Começa assim, a gente, por exemplo, a gente não usa o termo gestão de pessoas, a gente é gestão com pessoas. Boa. O nosso princípio, nós temos uma gestão participativa implantada na Nutrimental desde a sua origem. Nós começamos em três sócios, depois ficamos em dois sócios, então nunca teve assim uma... Não era um dono, era uma sociedade. e esse exercício de ter que estar fazendo sempre em dois ou mais, a gente estendeu isso para para os nossos colaboradores. Então, desde o princípio, nós começamos pequeno, éramos uma startup, tinha 10, 15 pessoas trabalhando na empresa. Era uma empresa como... Não vamos dizer que era um fundo de quintal, porque ela teve um projeto feito por engenheiros lá da Universidade Federal do Paraná. E eu, até como professor também de administração, é um... Não começaria algo de qualquer jeito, não é claro? Não, foi, tinha um projeto. Foi pensado, né? Tinha um projeto técnico e um projeto econômico e nós executamos. Mas o dia... Negócios é dia a dia, é viver o dia a dia. E então nós fomos crescendo, envolvendo os nossos... No início eram estagiários e os próprios operários participavam de fases do planejamento, principalmente naquela fase onde todos são ouvidos. Isso é legal, porque você gera cultura e gera participação e envolvimento. É, e com isso nós sempre tivemos um engajamento muito grande do pessoal. Nós temos como valores a horizontalidade, a aprendizagem contínua, a inovação, a orientação para resultados. Esses valores estão... Norteiam o dia a dia do negócio. Norteiam o dia a dia do negócio. E então é uma empresa flexível. Passamos por muitas situações difíceis, mas sempre elas superaram porque o nosso pessoal tem muita garra. E a base é sólida também. E a base é sólida. Então tivemos altos e baixos. Por exemplo, em 92, que foi que quando lançamos, entramos no mercado consumidor com tudo, desafiando as grandes empresas, nós o fizemos seguindo a orientação de profissionais que foram contratados de multinacionais. Eles vieram com toda a corda achando que estavam... E quebramos a cara. Eu já vi várias vezes isso acontecer. O cara... A gente contratar um cara, muitas vezes, porque ele vende uma multinacional e achar que vai ser a solução do negócio e na maioria das vezes não é. Acaba sendo um baita de um desafio. Eu acho legal quando você falou essa questão não só da gestão de pessoas, mas da gestão com pessoas. A gestão com pessoas. É a gestão com pessoas. Isso me chamou muita atenção, porque uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela falou o seguinte, que a área de RH dela não era RH. Eles chamavam de área de atração. Muito bom. E eu achei interessante, porque assim, quando você fala a palavra atração isoladamente, a primeira coisa, pelo menos para mim, o que vem à mente é entretenimento. Atração, o que atrai. E quando ela falou área de atração, eu falei, mas o que vocês fazem nessa área? Eventos? O que é? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Ela falou, não, nós entendemos que nós precisamos trabalhar a atração. Em que sentido? A nossa empresa, ela precisa ser atraente o suficiente para quem está dentro querer ficar e também atraente o suficiente para quem está fora querer entrar. Então, olha que visão de gestão com pessoas. Isso não é uma gestão de pessoas. É uma gestão com pessoas. E quando vocês tomam esse cuidado para olhar para pessoas dessa maneira, certamente eu posso dizer que esse é um ingrediente que é a diferença, que faz a diferença no final do dia? Com toda certeza. Quem constrói resultados são as pessoas. Quem está na operação não são os dirigentes. Os dirigentes, o papel deles é proporcionar um ambiente propício e meios para o pessoal trabalhar. Mas, sem sombra de dúvida, quem está na operação é que tem melhores condições de identificar como é que pode capturar o valor no mercado. e uma empresa como a nossa de 55 anos passou por todo tipo de acidente, de mudanças desses programas econômicos, questão de juros. Os intempéries do tempo, né? Os intempéries que toda empresa tem. Sim. É, por isso que muitas não sobrevivem. Mas, o que que permitiu a sobrevivência foi a garra do nosso pessoal. Eu não tenho dúvida disso. E, lógico, que a capacidade minha e do Arthur, enquanto dirigentes, enquanto fundadores, da gente ouvir as pessoas da empresa, ouvir fora da empresa, nós sempre fomos bons ouvintes, né? E a gente corrigia rápido os rumos, fazíamos planejamento. Ainda hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando com o conceito de rolling forecast. Então, nossos orçamentos são revistos todo mês. Nós trabalhamos com o conceito de estratégia emergente, ou seja, em função da observação e da interação com o mercado e com os negócios, é que a gente vai construindo estratégias e vai se adequando, aproveitando as oportunidades que surgem no meio do caminho e escapando das trombadas que a gente pode levar. Ainda mais, como não somos uma empresa, o nosso, inclusive, na área do consumo, nós tivemos muita concorrência, agudizou-se e quase que os nossos produtos comoditizaram, né? E, no entanto, a gente continua funcionando bem porque somos uma empresa mais eficiente, mais inteligente, mais esperta. E aí, acaba ganhando na eficiência. E isso não é dos líderes, dos dirigentes, isso vem dos próprios pessoal na operação, que está em contato com o mercado. É construído dia a dia. É construído dia a dia. Essa, eu acho que é a nossa aprendizagem é nesse sentido. Rodrigo, quando você olha para trás do começo, eu sei que você foi um cara que foi lá, planejou, estruturou e, certamente, para chegar onde chegou, foi, posso dizer assim, extremamente disciplinado na execução. Porque um planejamento sem uma execução muito bem feita, ele não serve para praticamente nada. Então, você deve ter executado isso muito bem. Quais foram os maiores desafios de empreender no Brasil na década de 80 para 90? Porque ali nós estamos vivendo ali o início de um plano Collor que a gente sabe que não deu em nada e, quer dizer, se deu, deu no impeachment dois anos depois. Uma instabilidade econômica absurda com um vice assumindo Itamar Franco na época. Como é que você vê esse cenário lá atrás? Quais eram os principais desafios da Nutrimental ali naquele momento? Então, a Nutrimental atravessou tudo isso, inclusive no caso, por exemplo, do Collor, em 92 eu comentei que nós tivemos um enorme prejuízo. Foi coisa da ordem de 20 milhões de dólares na época. Na época. Se hoje 20 milhões de dólares já é dinheiro, imagina a época. Isso foi uma... não deu certo a nosso ingresso no mercado consumidor. Nós tivemos que recolher as tropas, bater em retirada e depois retomar um, dois anos depois com o Nutri, com os mingaus, né? Mas no ano de 93 aconteceu algo pior, que foi o governo Collor, eles desestruturaram os serviços de alimentação escolar e substituíram esses alimentos nutricionais por produtos de usinatura como uma forma de desovar estoques da época da Cobal, que era a empresa que comprava. E não só deixaram de fazer compras como uma parte daquilo que eles haviam comprado não pagaram. Até hoje a gente tem ações para receber esses valores. E é um baita de um desafio. Então, o resumo da ópera, em 95, aí veio o plano real em 94, que colocou juros a 40% ao ano. E nós, nesta ocasião, estávamos já endividados. Imagine 40 milhões de dólares, 45 milhões de dólares da época, rodando a juros de 40% ao ano. O que era isso? Então, muito bem, foi uma travessia muito difícil. como nós conseguimos atravessar isso? Porque nós éramos uma organização de aprendizagem. Nós adotamos os conceitos lá do Peter Seng, como fomos pioneiros nisso. e enquanto nós configuramos a empresa e com essa lógica de gestão com pessoas, o nosso pessoal tomou consciência, tinha conhecimento de toda a situação e eles se encarregaram de, digamos assim, fazer a empresa sobreviver. Então, não foi o Rodrigo e o Arthur, não foram os diretores ou os donos que fizeram isso, foram as pessoas. Nós os convocamos e garantimos espaço e proporcionamos meios para que eles redesenhassem, revissem todos os negócios e tal e fizessem um turnaround em 95, entre 95 e 97 nós fizemos esse turnaround dentro dessa lógica, já com uma metodologia que era trazida por aquele livro das 5 disciplinas do Peter eu tive inclusive com o Peter o Peter o Peter o Peter nos nos apoiou naquela ocasião inclusive para quem está nos assistindo aqui esse livro a quinta disciplina a quinta disciplina ou as 5 disciplinas? a quinta disciplina a quinta disciplina leitura sensacional quem não leu leia fica a indicação aí para o nosso nosso ouvinte sim e em 97 eu conheci a metodologia da investigação apreciativa aí então nós fizemos um summit e fizemos uma uma imersão no tema em 4 dias a nutrimental foi reinventada foi reinventada ela passou a funcionar depois desse processo de planejamento estratégico onde 700 pessoas foram envolvidas já no ano seguinte nós tivemos um crescimento de 30% de receitas e 200% de melhoria de resultado operacional e tivemos um período de crescimento consecutivo até 2016 onde se dissolveu todas as dívidas se fez novos investimentos abriu-se mercado saímos completamente do mercado de público porque a corrupção inviabilizava qualquer negócio sério nessa área então deixamos de reconfiguramos a empresa para exportar para vender no mercado consumidor e também no mercado de food services de grandes consumidores e isso foi produto resultado do trabalho do nosso pessoal nós dávamos as grandes direções eu acho interessante na tua colocação porque tem muito empreendedor que ele acha que ele vai montar um negócio e ele vai deitar eternamente em berço esplêndido e aquele negócio vai funcionar de eterno e é interessante quando a gente escuta empreendedores assim como você que você vem contando e aí você vai observando a trajetória que você vai trazendo uma coisa certa na vida do empreendedor é altos e baixos são ciclos porque tem os ciclos de vida de um produto então tem que reinventar tem que inventar coisa nova tem que ter inovação mas a inovação só acontece a inovação é um fenômeno social não é um fenômeno tecnológico não é não é invenção muita gente acha que a inovação está ligada a tecnologia não tem nada a ver uma coisa com a outra a tecnologia faz parte da inovação mas a inovação é muito mais ampla é um processo social que envolve as pessoas o consumidor até nós por exemplo criamos mercados nutrimental tem um histórico de ter criado categorias criado mercados é aonde que isso também nós aprendemos lá quando fizemos em 97 aquele summit da investigação apreciativa a gente aprendeu o conceito de antecipar-se a mudanças é é é anticipatory learning quer dizer é uma aprendizagem antecipada é enxergar e este esse cuidado a gente tem permanentemente na empresa então a gente visualiza quando que com um ciclo de um produto de um negócio está decadente já não dá rentabilidade já não a curva já está inclinando para baixo né então é a gente tem que se mobilizar para reinventar um novo ciclo criar um novo ciclo iniciar um novo ciclo e e é bom que isso aconteça enquanto a empresa enquanto um ciclo está na alta ainda está na alta porque as empresas que vão cuidar da reinvenção da inovação quando está na baixa só 10% tem sucesso você sabe que isso é uma das coisas quando a gente fala de gestão de mudança uma das perguntas que eu gosto de fazer em sala de aula ou para grupo de mentoria é falar o seguinte cara o que vocês acreditam qual é o momento em que uma empresa faz um processo estabelece um processo de mudança e aí eu sempre pergunto quando a performance está na alta na média ou na baixa e a galera responde na baixa você vê que muitas vezes tem uma visão completamente equivocada não tem que ser na alta tem que ser na alta se eu fizer tem que ser na alta para você pegar uma um embalo se pegar um embalo para embalar num novo ciclo porque toda a inovação tem o risco de não dar certo sim você quer ver outra coisa é nesse momento da alta que você tem de uma certa forma fôlego financeiro e até vamos dizer assim o moral do time está bem para você conseguir estartar um outro processo de mudança estabelecer um outro produto e assim vai mas tem uma outra coisa que é o seguinte nesse momento precede uma das coisas que você trouxe como o valor da nutrimental que é a inovação mas o que eu observo na maioria das empresas que elas querem trabalhar a inovação não que elas trabalham elas querem trabalhar a inovação e aí é uma pergunta que eu quero te fazer no final eu vejo muita empresa que ela quer trabalhar a inovação mas ela não sabe lidar ela não tem uma cultura interna para lidar com o erro porque inovar precede errar em algum momento então como é que eu lido com o erro eu quero uma cultura de inovação mas quando eu tenho um colaborador que erra como é que eu lido com o erro dele existe uma cultura de punição como é que isso é feito então isso é muito desafiador para muitas empresas porque elas não se dão conta que uma coisa tem conexão com a outra então eu busco inovação mas ao mesmo tempo se o cara inova e ele errar eu vou punir esse cara como é que a nutrimental lida com o erro nós temos uma política uma filosofia uma cultura de tolerância com o erro e a gente estimula que tragam ideias que façam experimentações lógico que temos todo um processo para isso o problema é não ter processo para isso o processo é essencial hoje em dia uma empresa que não estiver organizada por processos ela tem vida curta princípio do fim então até por conta das exigências de digitalização não dá para ter uma empresa que não não esteja com familiar e usando recursos digitais e para isso precisa de processo outra coisa para a empresa ser uma empresa ágil e articulada os atores eles precisam agir enquanto equipe um jogo de equipe isso é fundamental se não tiver espírito de equipe em uma empresa ela não vai longe porque esse modelo burocrático de organizar a empresa por funções isso pode funcionar em empresas monopolistas ou empresas públicas etc mas empresa hoje o nome do jogo é colaboração é um processo mais colaborativo é abertura é pouco ego e muito eco né é uma empresa baseada em ego cada um com o seu ego com a sua agenda com o seu interesse e tal não vai longe é eu sempre digo que o ego na frente do negócio é destrutivo isso é numa empresa que está no mercado competitivo como é o nosso caso a gente está no mercado competitivo nós não somos uma multinacional não temos um capital o acesso a recursos a baixo custo ou a custos que comportem ineficiências ou ineficácias ou aventuras para nós a figura do Amir foi muito importante porque até é um modelo o Amir ele se ofendia quando achavam que ele era aventureiro ele não era aventureiro ele era extremamente cuidadoso no planejamento e na execução tanto no planejamento quanto na execução e esse cuidado no planejamento não fazer planejamento como é usual baseado em replicar o que foi feito no passado não o planejamento envolve também e muito e muito uso de imaginação porque é a imaginação é a intuição que é a fonte da inovação eu sempre eu sempre digo Rodrigo o seguinte que um negócio para ele rodar bem ele vai ter 80% de planejamento ou 70% mas ele vai ter que ter de 20% a 30% de inspiração e intuição a intuição eu brinco eu digo que é o CNP é o confia no pai faz parte do processo a intuição aplicada ao negócio até para conseguir se reinventar para conseguir inovar você tocou num ponto todos os desafios lá atrás na década de 80 o início da década de 90 e era uma época onde se falava ainda sobre planejamentos estratégicos pensando em 5 anos você como bom administrador deve ter vivido isso lá atrás com esse olhar o que você considera hoje razoável quando a gente fala de planejamento estratégico voltado para um negócio no dia de hoje dá para pensar um negócio há 5 anos? não a gente faz um planejamento é possível fazer um planejamento estratégico com o horizonte de um ano mas uma um pensamento estratégico que é diferente de planejamento estratégico exatamente chegou onde eu queria o pensamento estratégico aí sim ele tem que ter assim uma está antenado na conjuntura tem como é que é o nosso raciocínio eu sou muito da escola do Peter Drucker inclusive a minha filha está lá fazendo o doutoramento na na Drucker School of Management na Claremont que é um centro de excelência nessa área então para o Peter Drucker ele dizia assim que a empresa existe para servir o mercado então é marketing a função dela é fazer marketing a outra função que ela tem que ter é inovar se não inovar ela não está servindo o mercado exatamente mas o que sustenta o que dá valor a empresa o que cria valor são as pessoas e a marca mas a própria marca que é o branding que é a confiança a reputação como a empresa ou os produtos da empresa tem é consequência do trabalho das pessoas do trabalho cotidiano não é de um pensamento brilhante não é do trabalho cotidiano de servir então o grande investimento que tem que ser feito é nas pessoas e a melhor forma de desenvolver as pessoas é dar para as pessoas a oportunidade de elas se realizarem através do trabalho de verem no trabalho o significado e isso acontece as pessoas a grande maioria das pessoas gostam do trabalho o trabalho para elas tem um tem um valor tem um valor e tem um significado tem um valor elas se sentem valorizadas porque elas tem um papel elas se veem no papel e isso é um é um ativo é o melhor ativo que a empresa tem melhor do que o capital melhor do que as máquinas é poder cuidar é se preocupar e valorizar e daí vem esse conceito a investigação apreciativa é apreciar as pessoas é buscar contar com o que as pessoas tem de fortaleza tem de bom e aí a lição do Peter Drucker é dizer que a a liderança positiva é aquela que é capaz de alinhar as forças de tal sorte que as fraquezas sejam irrelevantes para o negócio exato não gera impacto então é um desafio de liderança e essa liderança não não convém que seja uma liderança liderança não é líder não é um líder iluminado né como falando um pouquinho do momento brasileiro fica se imaginando que um líder vai não o líder não é agora se a gente tem que analisar a liderança qual é a liderança esse líder é um líder capaz de organizar de apoiar uma liderança muito bem então ele é um bom líder mas se ele não se ele emascular se ele for autocrático ele não não deixa formar um governo uma governança que em última análise é aquilo que que toca a empresa é um é um grupo de pessoas não é uma pessoa no nosso caso a gente tem essa lógica do do gestão com pessoas e da horizontalidade então todos são essenciais todos são importantes cada um no seu papel os papéis são é ocupados de acordo com as as vocações as aptidões das pessoas e nós valorizamos muito essa busca de conhecer quais são os pontos fortes das pessoas pontos fortes de caráter pontos fortes também de aptidão do que que gosta de fazer cada um é natural tem os seus gostos acho que é importante que as pessoas trabalhem em regime de bem-estar em bem-estar elas são muito mais criativas e mais felizes e as pessoas mais felizes e mais criativas elas produzem melhor e elas encantam os outros quando se falou desse teu conhecido que da empresa falar em atrair pessoas nós precisamos realmente que os nossos colaboradores eles sejam simpáticos que eles sejam atraentes que tenham uma uma atração positiva como um magneto isso é bom isso é humano eu costumo dizer o Rodrigo que você a gente pode fazer uma divisão entre líder liderado e empresa mas se eu quiser um time e uma organização eu preciso integrar esses dois caras não é sobre líder e liderado é sobre a liderança é exatamente o que você trouxe a liderança é o conjunto quando você soma isso você não tem um líder e um liderado você tem um time e aí aquilo deixou de ser uma empresa simplesmente ela agora é uma organização ou seja as coisas tem um sentido pra acontecer tem uma ordem pra acontecer então eu gosto de fazer essa distinção pra mostrar que a liderança ela é mais importante deve ser mais importante do que o líder em si com toda certeza e a organização também a gente teve um exemplo disso no futebol jogador por jogador os brasileiros eram destaque em relação aos alemães mas a gente levou uma sova de 7 a 1 o que os alemães tinham eles jogaram em equipe tinha o método estudaram eram responsáveis e atuavam colaborativamente e se a gente parar pra pensar quantos e quantos clubes nem só a Alemanha mas quantos e quantos clubes montaram times brilhantes com atletas brilhantes e não tiveram resultado vários clubes fizeram isso ao longo da história do futebol se a gente parar pra analisar é você fez o caso por exemplo eu sou curitibano eu moro em São Paulo me considero até paulista eu não tenho mais tempo de São Paulo do que de Curitiba mas continuo tendo minha casa lá e meus negócios outro dia quem foi fazer uma palestra na Nutrimental foi o Felipe o Filipão e fez o trabalho que ele está fazendo no Atlético e ele traz esse conceito e o próprio Atlético valoriza muito o Mário Petralha meu amigo eles valorizam muito essa questão de desenvolver o espírito da equipe e trabalhar esse conceito então o time quer dizer Curitiba não é um centro futebolístico mas o Atlético está fazendo bonito ele está fazendo a diferença pegou um técnico que sabe fomentar o espírito de equipe o resultado vem e é legal você falar isso porque é o mesmo técnico do 7 a 1 sim mas ali ele tinha os cartolas interferindo aí é outra outra lição aí é onde está a história outra lição quem atrapalhou aquela seleção não foi o técnico foram os cartolas exatamente foi de certa forma até a imprensa você tem um conjunto que precisa que precisa envaidecer os jogadores aí os jogadores perdem então houve muita parece que naquela época parece que naquela época tinha uma nuvem negra estacionada em cima do Brasil era uma turbulência econômica era uma turbulência política era um desencontro de informações absurdas uma série de aspectos e aí eu acho que isso só refletiu o momento de um povo como um todo aquela seleção refletiu o momento de um povo você via um time desestabilizado emocionalmente dentro de campo você tinha um conjunto de coisas ali que eu acho que contribuiu para toda aquela catástrofe me dá até depressão falar daquele 7x1 da Alemanha é e ali faltou o capitão também porque o capitão do time é muito importante tem um estudo feito eu não me recordo por quem mas é um estudo sobre liderança sobre analisando os times de futebol na parte de nos Estados Unidos e os times mais longevos são aqueles que aonde a figura central é o capitão quer dizer porque é o cara que está no jogo e ele está mantendo a equipe unida ele funciona como um catalisador da equipe e a equipe aceita a orientação é legal você falar isso volta um pouquinho no tempo é o cara que é a operação quem está quem ganha o jogo é quem está em campo não é o cartório o técnico ajuda o técnico cria o ambiente mas se não tiver na equipe algum indivíduo a figura do capitão alguém que puxa a responsabilidade com a competência de ser o capitão que representa a equipe que a equipe aceita aceita a de bom grato que não é imposto sim a liderança aceita a liderança aceita uma liderança autêntica um cara que joga para o time que atua no time faz a diferença por exemplo essa semana eu estive em Itapira e estive lá com com o o o o maldício beline que é um tio sobrinho do beline o beline é um cara extraordinário eu conheci o beline era meu amigo o capitão beline e ele deu uma grande ele teve uma contribuição para então o mais relevante que o do pelé embora o pelé fosse um cara extraordinário porque o pelé era um um gênio um gênio da bola era um gênio mas ele era um cara humilde é o pelé não era mascarado é é legal você falar de capitão se você parar para analisar olha a seleção de 94 quem quem era o capitão Dunga era uma era visto como uma referência né naquele time e olha onde aquela seleção chegou então você vê a gente foi aqui ó de Amir Klink barrinha de cereal estratégia a quinta disciplina e terminamos com futebol é um bate-papo mais longo do que esse e bem brasileiro e bem brasileiro mais brasileiro do que esse agora Sullivan eu queria te dizer aproveitar para dizer assim que eu eu admiro muito o teu trabalho é você dá uma contribuição assim muito grande para para o a ciência da gestão porque você faz coisas adequadas à cultura brasileira obrigado e nós acho que uma necessidade que o Brasil tem é nós termos uma literatura uma teoria um conhecimento os métodos adequados aos a nossa maneira de ser ao nosso tropicalismo ao nosso tropicalismo então eu tenho muita esperança em profissionais como você na área de educação de gestão de negócios porque vocês trazem uma contribuição de soluções que são criadas aqui para o nosso momento para o nosso território para nossos valores e que são muito mais fáceis de serem compreendidos pelos nossos operários pelos nossos vendedores que vão de encontro ao jeito deles e as necessidades do negócio não adianta a gente ficar importando modelos enlatados e não vai funcionar aqui no Brasil perfeito quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite por ter vindo aqui sei que você tem uma agenda complicadíssima mas estar aqui com a gente poder compartilhar um pouco da tua experiência e da história da nutrimental aqui com todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo e para você que não curtiu esse vídeo ainda curte se não se inscreveu no canal se inscreva um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast lucro certo Rodrigo obrigado 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 senhor Leivar